A estação, como bem dito, é um divisor de águas. Verte água daqui para duas importantes bacias brasileiras, que é a bacia do Prata e a bacia Amazônica. Com esses dois anos anteriores de pouca chuva, a vereda deu uma baixada na sua quantidade, no seu volume de água. E além do mais, nós temos a exploração por pecuária, por agricultura, pelos pequenos produtores, pelas chacras que tem muito poço artesiano em volta, na borda da estação. E aí isso vai fazendo com que o nosso lençol diminua, a vereda vai diminuindo cada vez mais. A estação ficou sitiada pela expansão urbana. Isso, a Panaltina DF, a Panaltina Goiás, temos Formosa, e aqui nós já temos bairros, já basicamente dentro da estação. Então a água que sai aqui de dentro da estação, quando ela cai no limite da urbanização dos bairros mais próximos, ela já está totalmente poluída. E aí E aí Obrigado.